A Problemática E anunciou com muito orgulho, muita pompa e barulho que o maior mastro do mundo é português Os olhares que se pasmavam na escalada não alcançavam nem o meio nem o fim Para muitos aquele mastro é má contenção de gastos, para outros ele está muito bem assim O fachinho é humano e o que é grande em tamanho glorifica sempre muito quem o fez Isto exalta uma nação e há que dizê-lo com razão Que o maior mastro do mundo é português Isto exalta uma nação e há que dizê-lo com razão Que o maior mastro do mundo é português São Pedro perdeu as chaves Santo António o marino São João para pelos ares e para pão dos pesas ares não encontra o cordeirinho Santo António anda tonto São Pedro diz que não vê São João caiu redondo E a nossa senhora não tomou outra pessoa não sabem que Inquieta a multidão na avenida A subia portanto ter de esperar Mas nem bairros nem bairristas nem as tais marchas previstas O espetante espetador viu desfilar Quem se entende com altares diz que os santos populares Para a porta do vizinho toda a gente barra e o lixo Quando a culpa nos aponta e envolve E quando toca ao país Porque o hotel que diz Que o maior mastro do mundo é espanhol Ela pode se titar português Solo és grande e tu en pequenés Pero é maior, mas todo mundo é espanhol São Pedro perdeu as chaves Santo António o marino São João para pelos ares e para pão dos pesas ares Não encontrou o corderinho Santo António anda tonto São Pedro diz que não vê São João caiu do tonto E a nossa senhora não tomou outra pessoa não sabem que São Pedro perdeu as chaves Santo António o manino São João para pelos ares e para pão dos pesas ares Não encontrou o corderinho Santo António anda tonto Só Pedro diz que não vê São João caiu do tonto E a nossa senhora não tomou outra pessoa não sabem que São João caiu do tonto São João caiu do tonto